Olá, tudo bem? Eu sou Cássia, da loja Gifits, que fica em Varginha, Avenida Francisco Navarra, 130. Hoje eu quero apresentar para você algo que eu estou apaixonada. É uma praca de selenita, tá vendo? Com a simbologia de Metatron. Quem é Metatron? É um anjo da classe dos serafins e que detém uma alta frequência que atua em acordo com a vontade divina e estão prontos a acessar a energia da prosperidade, afastando com isso a escassez. E o mantra de Metatron, diante desta praca maravilhosa que eu estou apaixonada, é Eu não sou matéria, sou energia. Eu não sou daqui, eu estou aqui. Então, eu te convido para vir na loja Gifits adquirir a sua pedra. Tem muitas outras para você escolher. Eu te aguardo. Um abraço imenso.